Fala rapaziada, eu sou o Caio E eu sou o Enzo Esse é o canal Fetofute, mais um vídeo de liga personalizada aí brasileirão Vai começar, Enzo perdeu pro esporte Eu ganhei do Santos E vamos no Maracu contra o Palmeiras, hein Ficou ele de ar Toca ali Plava em sua, ele vai na calma Ele vai tentando achar o espaço Não consegue, Dudu vem procurando ele Toca já no Diego Alves Diego Alves vai tentar Já abriu pro em sua de novo Em sua Diego Ele vai levando ali no meio da jogada Olha o Bruno Henrique Vai invadir a área Vamos ver Bruno Henrique Vai levando Bateu o Bruno Henrique pra fora Que chance que teve o Bruno Henrique Vem arrancando os ditados no meio de campo Levando todo mundo com ele Mas acabou na hora de bater Se desequilibrando E não foi tão bom o chute Acabou indo pra fora Everton vai bater o tiro de meta Dudu vai brigar ali Dudu é baixinho Deve perder pro em sua Perdeu Cuidado Gabigol Joga no meio Olha o Bruno Henrique Ele vai levando Ele contra a zaga Nossa senhora Que o Victor Luiz Faz com ele Foi esculacho Bruno Henrique Lucas Lima pelo meio Dudu Dudu é muito habilidoso Rio Han Perde pra Felipe Luiz Felipe Luiz vai levando Vem pelo meio Toca ali pra Rascaeta Tenta o Gabigol Não consegue Passei errado Victor Luiz Lucas Lima Bola boa Dudu Lá vai ali Vai tentando Interromper a jogada O Rafinha Que fica com o Victor Luiz Que toca ali Da em profundidade Pula o Lucas Lima Que vai tentar O toque no meio Que vai tentar Vá ter gol Gol Do Tombeira Sabe de quem E o Han Tá vindo a 28 A do Placar Vai fazendo 1x0 No Maracanã Uma bela jogada Ali E o Han Tá cedo Trabalho Tirado Diego Alves Gabigol Toca O Flamengo Vai ter um trabalho Difícil agora E perde O coelho de abola O Dudu vem com tudo Faz o giro Toca Gerson vai tentar Cobrir ali a ponta Pra mim Gerson não vem vendo Também pode perder Essa vaga titular Ensua muito bem No carrinho E lá vai Mal demais ali A defesa do Flamengo Sai na bola Muito mal Lá vai o Palmeiras Novamente pelas pontas Do campo E é tiro de meta Fim do primeiro tempo Vamos lá Lá vai o Palmeiras Já sai a bola Bruno Henrique A gente já sai com tudo Ali na marcação E lá vai Nas costas Ali do Ah não Falei pro Gê Cupera Ele vai tocando Ali pro Arrasqueta E profundidade O passo foi errado E pode acabar Girando ali O contra-ataque O Dudu Controlei o Palmeço Vai vindo Todo mundo ali Tentando cobrir A defesa Diego Alves Salvando a gente Mais uma vez E o time do Palmeiras Bem aglomerado No primeiro pau Ali Estão muito ali Em cima Diego Alves Consegue se formar De volta Gustavo Escarpa Tenta Olha agora ali O Rodrigo Caio Lá em cima Que ele tava Felipe Luiz Pode tentar um contra-ataque Viu o Gabigol Pode ser a chance O Gabigol Deixou a desejar Dessa vez O toque vai para o Dudu Que vai tocando ali Para o Yohan Que é o autor do gol Afasta ali a defesa Já vai tentar sair Com o Felipe Luiz Puxando um contra-ataquezinho Olha o Felipe Luiz Toca ali Ninguém no meio Para fazer a tabela É incrível E lá vai o contra-ataque Com o Dudu A bola fica ali Com o Guerra na ponta Vai levando Toca para o Victor Luiz O Felipe Luiz Vai tentar cobrir ali a defesa Olha o Cueja Vai tentar organizar Esse jogo Ninguém para ele Ele consegue ganhar um espaço Mas o time Tá muito bem marcado Belo corte do Cueja Que é desarmado Tava cansado Já não conseguiu Nem dar o passe E lá vem o contra-ataque Novamente E sua contra o Dudu Caladinha Diego Alves Para evitar Um segundo gol Vamos tentar Pelo menos um empate Para não sair com esse prejuízo Não é bom Dar três pontos Para o Bombeiros No Maracanã Pelo menos um pontinho Para equilibrar E sua no cruzamento Diego Alves Espalmou Lá vai o Cueja Ele pode tentar Achar alguma coisa agora Ele é a chance dele De dar esse passe fundamental É ele ali Ele tem o Gabigol de opção Ele tem o Bruno Henrique também Ele avistou o Bruno Henrique E o bola não chegou Meu Deus E lá vai a gente de novo Felipe Luiz Ele viu o Arrascaeta Que pode vingar ali E parar É desarmado Arrascaeta E um minuto de acréscimo Pode ser o último lance Que pode estar Sacrimento Essa vitória Diego Alves vai tomar Cavadinha E fim de parpo No Maracanã Para o Palmeiras Zero para o Flamengo Rapaziada Caio Como é que você se sente Depois de uma derrota Com o Palmeiras Você que estava prevendo Vitórias Em busca de ser campeão Um time que agora Perdeu para o Palmeiras Que atualmente Também não está bem Na liga Me responde essa pergunta É Complicado né Uma derrota Em casa Para o adversário Palmeiras Num jogo que Jogamos bem Mas Era um adversário Muito forte Eles Mas a gente Continuou na luta A gente não desistiu De buscar pelo título Temos muitos jogos Pela frente Vamos tentar se recuperar No campeonato E Buscar vitórias Para ir em busca Desse título Muito obrigado Caio Boa noite Amigos da Rede Globo Está chegando a hora Da decisão Coração batendo mais forte Sempre um clima diferente Étero clima Étero clima Étero clima Copete O Vasco já vai perdendo A bola no início do jogo Copete vai partindo Para dentro Do ataque ali Do Vasco E Eduardo Sacha acaba perdendo Que passe horroroso Ali do Henrique Bom desarme Do Henrique Logo em seguida Thiago Reis Vai na calma Opa Thiago Reis Vai caindo no chão Thiago Reis vacilando Muito mal Jogando no ataque O Thiago Reis Rodrigo fez o drible Que jogada Olha o Pikachu Fernando Miguel Acha lá em cima O Ramon Que jogada Eduardo Sacha Fica Fernando Miguel Com a bola no pé O Erle Na calma O Erle Vai tocando ali Com o Marco Júnior Marco Júnior Acho o Valdívia Tocando no Thiago Reis Thiago Reis Tenta a jogada ali Eu estou falando O Thiago Reis não acerta Um passe Está impressionante Olha isso Vai vindo ali O time do Santos Pikachu Para ficar com a bola no pé Olha o Pikachu Vai tocando no Thiago Reis Também Vão tentando Olha ali O time do Vasco Vai tentando fazer Várias jogadas Com o Thiago Reis Mas não está conseguindo Achar nenhuma jogada Jogada do Valdívia Tenta o passe Para frente E recuada Para o João Paulo Vai ficando com ele Ele vai fazer Ele vai fazer O passe O João Paulo Passe longo O Juiz apita E fim De primeiro tempo Zero para o Vasco Zero para o Santos O árbitro apita E começa o segundo tempo Aqui dentro do São Januário É zero para o Santos Zero para o Vasco Olha ali o Jean Mota Vai tocando com o Copete E lá vem o time do Santos Com a bola no pé Dudu vai tocando com o Jean Mota Dudu vem vindo com ela de novo Cruzamento na área Passe errado Que jogada Bateu de longe Chegou Dos Santos Jean Mota Para colocar na rede E fazer o primeiro ponto Santo Em São Januário Jean Mota Que é o nome da emoção E vai ali Sai no Richard Para a entrada de Jairinho Vasco vai fazendo substituição Não quer sair por trás do placar O Vasco vai em busca da vitória agora Vai entrando ali O Jairinho Para tentar dar um gás no time Marco Júnior vai tocando com o Ramon Ramon acha ali o Valdívia Valdívia Toca ali com o Marrone Marrone Tenta o passeio no Jairinho O Jairinho estava de costas para o Marrone Acabou não conseguindo pegar a bola Marco Júnior recupera Passe do Marco Júnior Passe horrível Tiago Reis tenta ganhar ali em cima Não consegue Mas vai ficando no pé de Ramon Ramon vai tocando no pé do Jairinho Que vai sendo desarmado ali Eduardo Sacha perde a bola Henriquez Toca no pé do Jairinho Henriquez Jairinho fez o drible Vai drible no todo mundo Jairinho Saiu na cara do gol O Jairinho que veio Para poder fazer Ele quer jogo E sai de uma moto Para a entrada de Diogo O Santos também vai alterando Olha ele a cobrança lateral do Vasco Falta ali em cima do time do Vasco É amarelo Que favorece Ao time do Santos Toca ele recuado Para o Erley Pikachu Olha o Pikachu Tenta o cruzamento Malfeito É lateral de novo Para o Vasco Jairinho Olha o Jairinho Tenta o cruzamento O Thiago Reis Que cachorro Vai tocando ele com o Ross Olha o Ross Opa E o juiz não deu nada Que absurdo Seu juiz O juiz não dá cartão O Erley Vai fazendo toque ali No Marco Juno Que tenta no Thiago Reis O Thiago Reis não consegue Receber a bola E quando recebe É um desastre Dudu vai na cobrança da falta Olha o Dudu Bateu com força Fica na barreira Aí recuada ali do Marco Júnior Ramon Vai tocando com o Jairinho Valdívia Joga com o Rossi Meu Deus O Valdívia também está jogando muito mal Não está conseguindo Acertar o passe Ganhada ali do Marco Júnior O juiz apitou Fim de Papaqui São Januário 1 para o Santos e 0 para o Vasco O Vasco que viveu numa péssima fase Não está conseguindo acertar seus pontos Está jogando muito mal E acabou Dando mais uma vez problema para o time do Vasco Com mais uma derrota no jogo Uma derrota muito triste Com direito a gol De Giamota O Vasco tem que voltar melhor nos próximos jogos E tentar buscar a vitória Boa noite Quase em último lugar na lanterna O que você acha disso? Eu acho que está faltando realmente sorte O time não está conseguindo encaixar Ainda não estamos em bom entrosamento Estamos tendo o nosso máximo E tentar melhorar Mas realmente está ficando difícil E... Bom... A gente daqui para frente Vamos dar uma treinada Eu vou ter que estar Andando as escalações do time Porque realmente está complicado O time não está conseguindo ganhar E... Obrigado Vamos mostrar a tabela para vocês, rapaziada Eu acabei... Eu estou em busca do título Estou a três pontos do Liga Esporte E o Enzo está lá embaixo Lá embaixo Lá na zona Primeiro é o Esporte O segundo é o... É o... Paraná, o terceiro é o Corinthians O quarto é o Grêmio com 7 Palmeiras é o quinto com 7 Paranaense, Cruzeiro E o Atlético também com 7 E o Nuno vem o Fluminense com 6 Flamengo com 6 Chapman com 6 Santos com 5 Ceará com 5 O Internacional com 4 São Paulo com 4 Vitória com 3 Botafogo com 3 América com 2 Bahia com 2 E o Vasco é o lanterninho Com 1 ponto O Vasco é o lanterno do campeonato, rapaziada Meu Deus do céu Tá complicado a situação, rapaziada A gente vai ter que fazer umas mudanças no time Senão vai ficar realmente complicado Mas enfim, galera O vídeo vai ficando por aqui Se você gostou deixa o seu like Se inscreve no canal Compartilha Dá o like E comenta no vídeo Dessa moral, dessa moral Manda pra geral Pode... Bota no status Manda no grupo Manda geral Tamo junto, rapaziada Valeu, rapaziada Valeu A gente vai ficando por aqui Valeu Falou e fomos